Você já se perguntou como saber quando alguém está pensando em você? Vou te ajudar a tirar essa dúvida. É importante entender que o pensamento de uma pessoa por outra não é algo constante, mas sim algo que ocorre em momentos específicos. Eu sou Cintia Brunelli e hoje você vai descobrir quando alguém está pensando em você. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Primeiro, é essencial saber distinguir entre o seu próprio pensamento e quando alguém está pensando em você. Às vezes, nós podemos confundir os nossos próprios pensamentos com o de outras pessoas. Por exemplo, quando você está ocupado com as suas atividades diárias e de repente você pensa em alguém. Você pensa, ah, eu preciso falar com o fulaninho para resolver tal coisa. Isso geralmente é um pensamento seu e não necessariamente uma indicação de que a outra pessoa estava pensando em você. Mas existem momentos em que você pode sentir que alguém está pensando em você. Isso pode acontecer quando, por exemplo, você está relaxado em casa e de repente você tem uma imagem dessa pessoa na sua mente. É como se você sentisse a presença dessa pessoa. É uma sensação, é uma intuição, uma coisa mais forte. Esse tipo de pensamento é diferente e muitas vezes indica que a outra pessoa está de alguma forma sintonizada com você em um nível mais profundo. Você sente uma conexão com alguém. É importante diferenciar entre os seus próprios pensamentos e aqueles que podem estar vindo de outra pessoa. Você precisa ter sensibilidade e aguçar a sua percepção para entender esses sinais. E o contrário também pode acontecer. Talvez você acabe pensando na pessoa e aí a força do seu pensamento faz com que ele acabe pensando em você. Sempre que eu penso em alguém e aí a pessoa me manda mensagem no WhatsApp logo em seguida, eu sempre penso, será que foi o meu pensamento que chamou essa pessoa? Ou será que a pessoa já estava pensando em mim antes de mandar a mensagem e aí eu captei esse pensamento? Não dá para saber com 100% de certeza quem é que chamou quem. Mas que existiu uma conexão telepática, com certeza existiu. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu sei que ele está pensando em mim. Eu sei que ele está pensando em mim. E eu te convido a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E já que você está aqui, eu tenho um convite. Dá uma olhadinha na playlist, na lista gratuita sobre telepatia e lei da atração que eu vou deixar aqui para você assistir. São vídeos especiais que eu preparei e eu tenho certeza que vão agregar ainda mais à sua vida. Até! Tchau!